Mas, né? Vamos lá, esse daqui é o Pizzi. Pizizada. Meu Deus! Pegou na pistola, lá ele. Olha o nome da lenda. RVT Neto. Não é vida. Ah, cara. Você é doido, mano. Ai, ai. Fala do meu mano Pizzi. Só essa música de... Depressiva do caralho, hein, véi. Ó. Toma. Quebrada. Eita, eu dando spray aí. Caralho, Pizizada. Nossa, se fodeu. Que que é isso, cara? Vai, Pizzi. Quebra esse cara. O cara subiu o capa, véi. Que porra é essa? Oxi. Agora, agora. É isso. Que isso? Boa, Pizzi. Caralho. Subiu o capa, tocou o gelo e já como aqui, ó. Gelo e... Tade. DBS de novo. Que porra é essa, mano? Olha aí o que que acontecia no time que eu ficava muito puto com isso, véi. Quer ver? Tô ia pra pegar o carro, olha aqui. Um aqui. Um já tava aqui. Outro já tava vindo também. Os dois vai entrar no carona, véi. Os dois entrou no carona, véi. Mano, isso daí me dava muita raiva, véi. Na moral. Corta ele então, Pizzi. Eita como é o durinho. Olha o durinho. Ai. Vai, Pizzi. Quebra o último, Pizzi. Boa, Pizzi. Meu Deus do céu, mano. Olha os caras. Morreram. Nossa, véi. Que? Que? Meu Deus. Pouco disso, cara. Meu Deus. Nossa, pegou os dois, mano. Não. Aí, aí, tá. É foder. É foder. Ai, caralho. Que música depressiva do caralho, Pizzi. Meu Deus. Meu Deus do céu. Quebrei. Mira pra cima. Mira pra cima. Boa, Pizzi. Nossa. Ô, Pizzi, tu chegou aí agora, mano. Mas, ô, eu vou... Caralho, mano. Que música depressiva do caralho, Pizzi. Meu Deus do céu, mano. Olha. Essa 4X aí é do pai. Eu tô ligado. Do nada. Corte seco. Tramontina. Não quero. Mano, eu não quero. Não quero. Tamo junto, até que é nóis. Não quero. É, não quero, não. Quero, não. O nada.